No canal aberto desta quarta-feira, você vai tirar dúvidas sobre as mudanças nas regras da pensão por morte. Os fatos do dia na capital e no interior, entrevistas, a previsão do tempo, esporte e uma agenda completa de arte e cultura. O canal aberto vai ao ar da 1 às 2 da tarde. Obrigado.